Em 15 de fevereiro de 2002, a Rainha Elizabeth II disse adeus à sua irmã mais nova, a Princesa Margaret. A rainha nunca chora em público, mas naquele dia ela apareceu e tem enxugado uma lágrima do rosto. Nós veremos agora a vida de duas irmãs que começaram como iguais. Elizabeth e Margaret eram melhores amigas, compartilhavam suas vidas e seus segredos uma à outra. Porém, elas foram separadas pelo destino. Ela sabia que sua família ficaria para trás, que ela deixaria sua irmã e que as coisas nunca mais seriam como antes. Pela primeira vez, nós revelaremos a verdadeira relação entre a rainha e Margaret. A primeira questão que ela teve de solucionar envolvia sua irmã, devia ter sido impactante para ela. Ela ainda pensava, mas Elizabeth, eu fiz tudo por você. Eu sempre te apoiei. Onde você está agora? Uma relação ameaçada pelo amor. Para Elizabeth, era muito triste saber que parte da sua felicidade gerava infelicidade para Margaret. Pela imprensa, desde os 17 anos minha imagem tem sido deturpada e distorcida. E pelo dever. Elizabeth sabia que agora, quando tivesse de escolher entre a coroa e seu amor por seu irmão ou por outras pessoas, a coroa deveria vir primeiro. Neste episódio, nós veremos como esse laço passou por provações como a guerra, crises e a morte do pai. A verdadeira vítima foi a princesa Margaret. Quem a conhecia na época, lamentava por ela. Ela parecia um fantasma. E como a coroa criou uma separação entre elas. A importância de Margaret foi completamente solapada pela irmã. Ninguém se importava mais com Margaret. Elizabeth e Margaret Amor e Lealdade Em maio de 1934, a princesa Elizabeth e a princesa Margaret fizeram sua primeira aparição pública juntas e elas conquistaram os corações da nação. Lá estavam duas garotinhas com casacos rosa idênticos e usando chapéus rosa com flores bordadas. Elas estavam idênticas. Esse era o início de uma relação que iria fascinar o mundo pelas próximas sete décadas. A princesa Elizabeth, a mais velha, nasceu em Mayfair em 1926. A bebê Elizabeth estava na primeira página dos jornais aqui nos Estados Unidos. Ela era chamada de princesa Betty. Ela, se usasse um casaco amarelo claro, todas as mães passavam a querer um casaco igual. Todas as revistas queriam tirar fotos dela. Essa garotinha era uma estrela por si só. A mãe dela uma vez disse, Eu fico assustada pelo povo a amá-la tanto. Quatro anos depois, a princesa Margaret nasceu. Foi então que começou uma relação bastante íntima. Margaret Rose nasceu 16 dias após o esperado no castelo de Glamis, na Escócia, durante uma noite de tempestade. Você pode achar que uma criança que recebia tanta atenção não gostaria da chegada de uma irmã mais nova. Porém, Elizabeth ficou muito feliz com sua irmã e gostava de empurrar o carrinho e mostrá-la a outras pessoas. Ela achava que era um presente para ela. Os quatro anos de diferença entre elas eram irrelevante. Elas formavam uma união fortíssima. O duque e a duquesa de York visitaram o mercado com a princesa Elizabeth e a pequena princesa Margaret Rose, que fez uma de suas primeiras aparições públicas. Desde jovem, Elizabeth enxergava-se como responsável por Margaret. Como cuidadora de Margaret, essa relação a fez amadurecer precocemente. Ao entrarem no local, a princesa Elizabeth segurou a mão de sua irmã mais nova. As irmãs passavam o tempo todo juntas nas casas da família no número 145 da Rua Piccadilly e no Chalé Real, em Windsor. O pai delas, Bertie, era o segundo na linha sucessória e, desde o início, queria construir uma família como ele nunca teve. Bertie não teve uma infância feliz. Seu pai era muito rígido e suas babás eram cruéis. Mesmo assim, ele estava determinado a constituir uma família. Diferente do costume da época, ele e a duquesa de York foram pais muito presentes. Elizabeth e Margaret brincavam na cama de seus pais todas as manhãs e ouviam histórias durante o banho e antes de dormir com eles à noite. Eles eram a unidade familiar mais unida dentro da família real. Eles eram muito próximos. Eles chamavam a si mesmos de nós quatro. Eles sentiam que juntos estavam completos. Eles tinham tudo o que precisavam. O duque de York se referia à princesa Elizabeth e Lilibet, como eles a chamavam, com orgulho, e à princesa Margaret, com sua alegria. Apesar da proximidade das irmãs, elas tinham personalidades muito distintas. Elizabeth era muito mais confiante, porém, era tímida e reservada. Já quanto à princesa Margaret, ele não conseguia acreditar que havia conseguido criar aquela bolinha de alegria que corria pela sala de jantar e subia em seu colo para lhe dar abraços e beijos. Elizabeth fazia o papel de mãe e era muito zelosa com Margaret. Ela cuidava da irmã e dizia, vamos, Margaret, vamos fazer isso juntas. A partir dessas imagens, pode-se ver que as princesas estão sendo criadas em um ambiente carinhoso e modesto. Margaret Rose, uma garotinha enérgica de oito anos, corre e pula sobre os obstáculos pelo caminho onde quer que estejam. Elizabeth era mais séria e estudiosa quando o assunto era escola. Ela era mais diligente. Bert esperava que Elizabeth fosse bastante íntegra e diligente, deixando Margaret ser a mais brincalhona. Nós sabemos que quando Elizabeth era jovem, ela era muito meticulosa. Ela deixava seus sapatos alinhados e limpava tudo enquanto Margaret tirava sarro dela e fazia Elizabeth rir dessa situação. Assim como a maioria das irmãs, elas brigavam às vezes. Havia troca de tapas. A princesa Margaret, por ser menor, podia ganhar a briga com uma mordida ou algo do tipo. Elas eram duas garotas normais. Elas tinham rivalidades e invejas. A princesa Elizabeth às vezes dizia, a Margaret sempre quer o mesmo que eu. Por não estarem na linha direta de sucessão do trono, as garotas tinham uma vida privilegiada, porém trivial, planejada para si. A expectativa para essas duas garotinhas era que elas se casariam com homens de sucesso, teriam vidas felizes e, ao mesmo tempo, dando apoio à família real central, elas viveriam suas vidas relativamente discretas. O sonho de Elizabeth nessa época era de se casar com um fazendeiro, criar muitos cavados e cachorros e ser uma dona de casa aristocrata. Isso é o que ela queria. Quando George V era rei, nada indicava que Bertie se tornaria rei, muito menos que Elizabeth se tornaria rainha. Era quase como se Elizabeth e Margaret fossem da realiza-reserva. Livre de pressões, as irmãs formavam um par que o mundo todo adorava vir. Em 1936, a fotógrafa social Lisa Sheridan fotografou as duas garotas para seu livro, As Princesas e Seus Cães. Essas são fotos da família real brincando juntas. Nós quase chegamos a acreditar que elas são uma família comum. As duas princesas tiveram uma vida idílica e feliz. Elas tinham tudo o que queriam. Porém, suas vidas iriam mudar para sempre. As irmãs inseparáveis seriam forçadas a se distanciar. Quando tinham 11 e 6 anos, as princesas Elizabeth e Margaret tinham uma vida tranquila juntas. Elas tinham o mesmo ensino, as mesmas roupas e os mesmos interesses. Mas em 12 de dezembro de 1936, a vida delas foi subitamente transformada. Seu tio David abdicou do trono inglês para poder se casar com a divorciada Wally Simpson. Isso significava que seu pai, o próximo na linha sucessória, iria se tornar o rei. Eduardo VIII foi treinado durante toda a sua vida para ser rei. O duque de York não recebeu esse tipo de treinamento. Até três semanas antes da abdicação era inconcebível que aquilo pudesse acontecer. Esse foi um fato chocante para eles. A abdicação os pegou de surpresa. A abdicação do tio David foi um evento catastrófico. A princesa Margaret me contou isso, pois eu perguntei a ela, como você ficou sabendo da abdicação? E ela disse, por meio da minha irmã, que falou, o tio David vai embora e o papai vai ser rei. Então eu perguntei, e você vai ser a rainha? E a princesa Elizabeth respondeu, um dia. O mundo de Elizabeth e Margaret mudou do dia para a noite. A mudança cataclísmica da realeza secundária para a realeza central de uma casa para o Palácio de Buckingham não foi algo insignificante. Foi uma grande reviravolta na infância de Elizabeth aos 10 anos. Ela era uma garota que teve de inibir suas emoções. O cargo de rei era cansativo e deixava George VI muito estressado. Era algo difícil para ele. O pai presente e amoroso que elas tinham se transformou em alguém impaciente e menos presente, o que foi um problema para elas. Elizabeth e Margaret tiveram de encontrar uma forma de lidar com isso por conta própria. Elas apoiaram bastante uma a outra durante o período que sucedeu à abdicação. Em 12 de maio de 1937, o duque de York foi coroado rei George VI e as duas princesas foram o centro das atenções. Elas usaram vestido de renda branca adornados com laços dourados feitos especialmente para elas. A cauda da princesa Elizabeth era um pouco mais longa do que a da princesa Margaret. Ela ficou chateada com isso. Por que o da Lilibet é maior do que a minha? As irmãs sempre receberam o mesmo tratamento, mas agora Elizabeth era a mais importante. Ela era a herdeira do trono. E isso significava que ela precisaria de uma educação melhor. A princesa Elizabeth imediatamente se tornou a herdeira aparente aos 10 anos de idade. Viu-se então a necessidade de que, se ela recebesse uma formação em História Constitucional e História da Europa, seria bom. O homem escolhido para essa tarefa foi Sir Henry Martin, o vice-reitor do Colégio Eton. As irmãs, que estavam acostumadas a fazer tudo juntas, agora seriam preparadas para futuros bem diferentes. Enquanto Elizabeth aprendia assuntos mais avançados, Margaret continuou suas aulas de piano e francês em uma sala separada. A verdade é que Margaret não recebeu muita educação e foi recebendo cada vez menos com o passar do tempo porque todos os recursos eram destinados a Elizabeth. Eu conversei com ela sobre isso e ela disse, não me importo de falar que havia desavenças. Eu falei, era uma conduta negligente, pois seu avô, o rei George V, era o segundo filho. Seu pai, o rei George VI, era o segundo filho. Você era a segunda filha e poderia ter herdado o trono da princesa Elizabeth. Ela disse, sim. Isso foi uma negligência. Nós sabemos que Margaret se sentiu excluída e que, posteriormente, ela buscou se educar por conta própria. Pois ela sentia que havia ficado para trás, em muitos aspectos. Então ela percebeu que sua irmã estava recebendo toda a atenção, recebendo uma educação melhor do que a dela e estava em segundo plano. Ela nasceu na época errada, pois se tivesse nascido uma geração depois, ela poderia ter insistido em ir à universidade e desenvolver o seu intelecto. Margaret ficou ressentida pela falta de ensino e ela culpava a mãe por isso. Acredito honestamente que ela nunca perdoou a mãe por isso. Apesar de Elizabeth ser o centro das atenções, a relação delas permaneceu forte. Não havia ressentimento entre elas. Isso, em grande parte, se deve ao fato de que Elizabeth sempre apoiava Margaret emocionalmente, garantindo que ela se sentisse incluída. Elizabeth era cautelosa para que Margaret não percebesse que ela estava passando mais tempo com seu pai. Costuma-se dizer que ela tinha muita inveja da irmã. Devo dizer que, em todos esses anos que a conheci, nunca havia algo que indicasse isso. Mas isso não significa que Margaret tinha tudo o que Elizabeth tinha. Ela ficava, sim, incomodada por não ter algumas dessas coisas, mas creio que isso não gerava inveja. E em 1939, as coisas mudaram novamente. A guerra teve início e as irmãs foram reunidas novamente ao serem enviadas para o castelo de Windsor, enquanto seus pais ficaram em Londres. Os nazistas invadiram a Bélgica e a Holanda e ficaram muito próximos. Nós arrumamos as malas para um final de semana que durou cinco anos. Eles cavaram trincheiras e colocaram um pouco de arame farpado. Aquela quantidade de arame não impediria ninguém de entrar, porém nos prendia lá. Margaret e Elizabeth passaram cinco anos encarceradas no castelo de Windsor. Elas saíam do quarto e iam ao calabouço em caso de ataque aéreo. Todos ficavam muito apreensivos quando iam para lá. Por ser uma construção enorme, o castelo era suscetível a ataques. A guerra ensinou a Elizabeth e Margaret a como contar uma com a outra e a não falar sobre seus problemas e sentimentos com outras pessoas. Durante a guerra, a imagem das irmãs unidas durante aquelas adversidades foi marcante. Elas foram de princesas de conto de fadas na década de 30 para princesas refugiadas na década de 40. Elas eram vistas como grandes companheiras tentando viver uma vida normal, apesar dos obstáculos da guerra. Durante a guerra, as irmãs faziam peças de teatro no castelo de Windsor para alegrar a família e os amigos. Margaret era a principal estrela. Essas pantomimas foram importantes porque nelas pudemos ver Margaret assumindo o protagonismo. Elizabeth geralmente era a coadjuvante, e isso é um indicativo de quem era a melhor atriz. Não há dúvidas de que era Margaret. Nós achamos que, por conta da hierarquia, a futura rainha teria o papel principal, o que não foi o caso. Isso mostra que Elizabeth via que Margaret tinha mais potencial. Margaret era sempre a estrela por ter muita personalidade. Elizabeth era mais retraída. Ambas amavam atuar porque o resto da vida delas seria como uma grande peça. Elizabeth tinha uma postura metódica. Ela corrigia as outras crianças nas peças, fazendo o papel de diretora, que, novamente, é o que ela faria pelo resto da sua vida. Margaret não se importava com isso, pois queria se destacar em cima do palco. Porém, em público, Elizabeth era obrigada a assumir o papel principal. Em 1940, pediram a ela para fazer sua primeira transmissão pelo rádio, e a tímida Elizabeth quis que sua irmã extrovertida a acompanhasse. Nós sabemos, cada um de nós, que, no fim, tudo ficará bem, pois Deus tomará conta de nós e nos dará a vitória e a paz. Minha irmã está ao meu lado, e nós iremos dar boa noite a vocês. Venha, Margaret. Elizabeth, naquela saudação, mostrou como ela e sua irmã, Margaret Rose, que estava ao seu lado, naquele momento, sabiam como era estar longe dos pais. Ela precisava ter Margaret ao seu lado para ajudá-la. Ela precisava do seu suporte. Margaret, como parte daquilo, foi muito importante para Elizabeth. A princesa Elizabeth não iria excluir sua irmã daquilo, mesmo que a pequena princesa Margaret tenha dito apenas boa noite, crianças. No fim da transmissão, ela havia sido inclusa. Essa é uma demonstração de laço entre elas. A guerra fez as irmãs se aproximarem novamente. Mas, em 1944, Elizabeth fez 18 anos. A infância delas havia acabado. Elizabeth, ao completar 18 anos em 1944, passou a assumir compromissos mais públicos. Ela participava de visitas públicas ao lado dos seus pais. Margaret não a acompanhava. Aos 15 anos, Margaret teve de ficar em seu pequeno quarto enquanto Elizabeth se mudou para sua própria suíte e assumiu mais responsabilidades. A imagem pública da princesa Elizabeth mudou instantaneamente. Antes, ela era uma de suas duas irmãs, mas ao fazer 18 anos, sua trajetória mudou completamente. Ela assumiu novas funções e foi criando-se uma separação entre elas em relação ao papel que cada uma das princesas teria que desempenhar. Os dois caminhos diferentes que as princesas iriam tomar foram estabelecidos no fim da guerra. E no fim da Segunda Guerra Mundial em diante, nós tínhamos Elizabeth acumulando cada vez mais responsabilidades para se preparar para ser rainha. Mas não foi apenas a idade e o crescente sentimento de dever que estavam afastando Elizabeth de Margaret. Elizabeth estava amando. Quando ela se apaixonou pelo príncipe exilado Philip Mountibutton, ela contou tudo para sua irmã. Ela deve ter percebido isso se desenrolando e Elizabeth, sem dúvidas, contou sobre isso a Margaret. Elas eram muito próximas. Não há como ela não ter falado a respeito disso com ela. Elas sempre foram grandes confidentes. Margaret sabia tudo sobre sua irmã e a irmã sabia tudo sobre Margaret. O príncipe Philip, em alguns aspectos, era bem parecido com Margaret. Ele tinha um ótimo senso de humor e tinha em si um toque de rebeldia. Isso era bastante atraente. Philip era alguém que, em grande medida, gostava de quebrar as regras, assim como Margaret. No período inicial do relacionamento de Elizabeth e Philip, ela estava constantemente acompanhada de Margaret. Margaret os acompanhava dentro de casa quando ele visitava e depois os acompanhava até sair, pois eram obrigados a ter um acompanhante. Margaret passou a segurar a vela, porém isso não era algo desagradável. Margaret não estava triste por conta disso. Eles tiveram uma boa amizade e Philip gostava da companhia de Margaret. Ele se divertiu nesse trio quando iam visitar a cidade. É interessante como Elizabeth, tão obediente e responsável, se apaixonou por alguém bem parecido com Margaret. No início, Philip se juntou a essa relação profunda de Margaret e Elizabeth. Os três formavam um grande time e Margaret estava sempre ao lado deles. Philip parecia não se importar. Apesar de ser um rapaz sofisticado, ele era bem descontraído com as duas princesas. Mas conforme Elizabeth passava cada vez mais tempo com Philip, ela ia se afastando da sua irmã. No início, quando Philip estava cortejando Elizabeth, Margaret estava sempre por perto. Mas conforme a relação foi ficando mais séria, ficava cada vez mais claro que Margaret ficaria de fora dela. Não era apenas de Margaret que ela estava se afastando. É estranho que a única vez em que a rainha atuou de maneira realmente independente, em questão na qual seus pais talvez não quisessem que ela atuasse, foi na escolha de Philip, que foi uma ótima escolha. No entanto, eles estavam incertos sobre ele, pois acreditavam que seria um modernizador. E ele foi. Ninguém esperava que Elizabeth decidisse de maneira independente. Eles acreditavam que ela seria a princesa deles para sempre. Vê-la quando jovem, dizendo, eu quero me casar com ele, foi um verdadeiro choque. Em 1946, Philip e Elizabeth ficaram noivos, porém o rei pediu que sua filha mantivesse isso em segredo até o fim da primeira viagem da família ao exterior, à África do Sul, em 1947. Essa seria a última vez em que Elizabeth e Margaret estariam juntas como duas irmãs solteiras, pois logo uma tragédia abalaria a família. Entre duas linhas de navios de guerra comandadas pelo Duke de York e Nelson Vanguard, navegavam enquanto todos os navios saudavam o rei e sua família. Esse foi o primeiro destaque da viagem. A Inglaterra ficou para trás. Em 1947, Elizabeth e Margaret, com 20 e 17 anos respectivamente, viajaram à África do Sul com seus pais em um tour real. Foi a primeira viagem delas ao exterior. As maravilhosas gravações onde elas aparecem brincando é um indicador visual do quanto as duas princesas se divertiam juntas e também da conexão que elas tinham. Elas sempre foram irmãs amorosas e divertidas. Com o Philip a 13 mil quilômetros de distância, Margaret tinha a irmã só para ela. Elas andaram a cavalo, compareceram às cerimônias e às festas. Elas eram muito próximas. Elas foram a um baile juntas. Por ser uma festa oficial, elas tiveram de cumprir seu dever e dançar com todos. Após a festa, elas foram vistas conversando e rindo naquela noite, apenas como simples irmãs. Elas estavam rindo e conversando como irmãs fazem sobre as pessoas divertidas que elas conheceram e Margaret imitava as pessoas com quem ela dançou. Havia uma grande intimidade entre as duas. Nos bastidores, ela e a princesa Margaret ainda eram melhores amigas. Elas eram próximas e compartilhavam seus segredos uma com a outra. Elas eram princesas normais, jovens e divertidas. Mas, apesar de estarem reunidas novamente, não era possível escapar da realidade, do rumo distinto que suas vidas estavam tomando. Em 21 de abril de 1947, Elizabeth alcançou oficialmente a maioridade como herdeira aparente ao completar 21 anos, enquanto estava na cidade do Cabo com sua família. Para assinalar essa ocasião, ela fez um discurso para marcar o início de uma vida de responsabilidade e dever na qual a coroa deve vir em primeiro lugar. Seu discurso foi transmitido para o Império e a Comunidade das Nações com essas solenes palavras. Eu declaro diante de todos que a minha vida, seja curta ou longa, será dedicada a serví-los e a servir a grande família imperial a qual todos nós pertencemos. Ela fez uma demonstração clara de sua dedicação, tendo em mente a abdicação, que foi um evento lamentável. Ela quis fazer o seu dever e fez um compromisso resoluto de que ela sempre manteve. Diferente do discurso de guerra feito sete anos antes, Elizabeth discursou sozinha. Enquanto em 1940 a princesa Margaret esteve ao lado de sua irmã quando ela realizou o seu comunicado durante a guerra, Dessa vez, ela ficou nos bastidores. Elas agora eram duas moças, levando vidas diferentes. Elizabeth já era adulta. Margaret era apenas uma adolescente. Margaret ainda não estava nesse mesmo patamar e não tinha os mesmos deveres. A princesa Margaret certamente estava ouvindo o seu discurso de 21 anos. A princesa Elizabeth estava se dedicando em serviço do país e da comunidade das nações. A princesa Margaret deve ter considerado esse um discurso brilhante e admirável, bem como se deve ter admirado sua irmã em relação a ele. Esse foi o início de parte das enormes responsabilidades que sua irmã enfrentaria. E Margaret não precisaria se sentar no mesmo lugar e realizar discursos ou fazer outras coisas que ela considerava entediantes. Sua irmã é quem faria isso. Margaret deve ter ficado extremamente contente por ser a irmã mais nova, pois ela poderia se divertir sem ter responsabilidades. O comportamento despreocupado de Margaret ficou explícito na carta que ela escreveu à sua governanta Marion Crawford, conhecida como Crawfee. Crawfee escreveu a elas contando sobre uma tempestade que havia atingido a Inglaterra enquanto elas viajavam. Margaret mandou uma carta falando o quanto elas estavam se divertindo, enquanto Elizabeth respondeu que se sentia mal por estar longe e que queria voltar para casa para ajudar. Elizabeth também queria voltar por outro motivo. Ela estava há quatro meses sem ver Philip. Quando o barco deles chegou à Inglaterra em julho, sua dama de companhia descreveu como Elizabeth, normalmente discreta, dançou de alegria no deck. Ela estava muito feliz por estar de volta. Em 10 de julho de 1947, o nuivado secreto de Elizabeth e Philip finalmente foi revelado. O mundo está animado com a expectativa de um casamento real com uma aura de romance genuíno. A herdeira do trono e seu futuro marido se encontraram com o povo inglês. O rei estava especialmente feliz. A rainha e a princesa Margaret se juntaram ao jovem casal. Durante suas vidas, a atenção do público estava voltada para Elizabeth e Margaret. Agora, ela estava voltada para Elizabeth e Philip e Margaret ficou em segundo plano. Havia um pouco de inveja. Margaret sempre quis ser o centro das atenções. O fato de que a atenção da sua irmã estava direcionada para esse jovem príncipe grego deixou-a um pouco desnorteada. Essa situação também foi difícil para Elizabeth, pois, apesar de estar animada pelo romance e com o amor de Philip, ela sabia que sua família ficaria para trás, que ela deixaria sua irmã e que as coisas nunca mais seriam como antes. A antiga união entre Elizabeth e Margaret havia sido rompida e se tornado Elizabeth e Philip, com Margaret ficando sozinha. Elizabeth sabia que sua vida estava bem estabelecida. Ela iria se casar e um dia seria a rainha, porém, o futuro para Margaret era incerto. O que a segunda na linha sucessória faria? Qual seria seu futuro? Para Elizabeth, era muito triste saber que parte da sua felicidade gerava infelicidade para Margaret. Na noite antes do casamento, a família jantou sozinha antes que Elizabeth deixasse Margaret para dar início à sua nova vida. Milhares se reuniram durante a noite e outros chegaram pela manhã, todos ansiosos para ver e saudar a procissão real do dia do casamento de sua princesa. No Palácio de Kensington, sua Alteza Real, o Duque de Edimburgo, ao lado do Marquês de Milford Haven, seu padrinho de casamento, checa as horas para o momento de sua partida. Pouco depois, o noivo foi celebrado enquanto ia em direção ao seu carro. O casamento real aconteceu em 20 de novembro de 1947, na abadia de Westminster. Margaret foi a dama de honra principal. Ela cuidou para que a cauda de sua irmã não ficasse presa em algo e a ajeitava constantemente. A princesa Margaret ficou à frente das oito damas de honra que acompanharam o casal. O rei escreveu uma carta a Elizabeth após o casamento, dizendo, Eu posso ver que você está incrivelmente feliz com Philip, o que é bom, mas não se esqueça de nós. Ele acrescentou que havia perdido algo muito precioso e salientou, Nossa família, nós quatro, a família real, precisamos ficar juntos. Não é incomum que pais se sintam assim, mas ele ficou mais abalado que o de costume. Essa carta é interessante. Ele deve ter se sentido triste pelas coisas que nunca voltariam a ser como antes. Mas foi a princesa Margaret a mais afetada por essa perda. No dia do casamento, Margaret foi até o quarto de sua irmã mais velha, abriu a porta, viu que ele estava completamente vazio e ficou triste. Ela estava feliz por sua irmã, porém elas não tinham muitos amigos. Elas tinham apenas uma a outra. Sua amiga havia partido de repente e ela deve ter se sentido solitária e receosa quanto ao futuro. Não há dúvidas de que a princesa Margaret sentiu profundamente a perda da sua irmã. Obviamente, elas ainda faziam parte da família. Porém, as duas irmãs que, durante 21 anos, foram tão próximas quanto possível, agora estavam divididas, apesar do seu laço ainda existir. Elizabeth e Philip se mudaram para Clarence House e Elizabeth deu à luz a seu primeiro filho, Charles, em 1948. Esse foi um acontecimento muito empolgante para a princesa Margaret. Quando ela soube que se chamaria Príncipe Charles, ela disse, agora eu serei conhecida como a tia do Charles, fazendo reverência a um personagem famoso. Margaret disse a amigos que ser conhecida como a tia do Charles era o título do qual ela tinha mais orgulho. Porém, isso não amenizava a perda da irmã. Elizabeth e Philip, depois Charles, tinham suas próprias vidas e também tinham vidas públicas. Margaret, até seus 18 anos, ainda era a mais jovem da casa e a garotinha da família. Sem Elizabeth, Margaret ficou desesperada por uma companhia e saía todas as noites. Esse foi um momento de mudança. Margaret se tornou mais festeira e responsável. Isso servia para compensar um pouco a falta da irmã. A rainha-mãe reconheceu que, com a ausência de Elizabeth, Margaret ficou solitária e, por isso, ela queria que Margaret saísse e se divertisse, ao contrário de sua irmã que não pôde fazer isso por conta da guerra. A princesa Margaret amava se divertir. Sua avó, a rainha Mary, disse, se ela é tão travessa que nos faz rir. Ela era uma personagem divertida. Ela dava cor às festas. E a imprensa adorava fotografar Margaret. Ela era o clássico arquétipo do palhaço com lágrimas pintadas no rosto. Ela era divertida, linda e alegre. Todos na festa queriam falar com ela, mas por dentro ela guardava muita dor e mágoa. Ela disse a mim que, em 1948, foi meu ano de estrela. A mídia impressa da época queria fotografar apenas duas pessoas. Uma era a linda atriz Elizabeth Taylor e a outra era a princesa Margaret. Ela estava se tornando icônica. Tudo o que ela fazia ia parar nas capas. Quando ela foi à Itália, aos 19 anos, a imprensa italiana subornou a camareira para que pudessem ir ao quarto dela e o batom e o perfume que ela usava. Podemos dizer que ela não apenas estreou. Ela decolou. A obsessão da imprensa pela solteira e glamourosa Margaret permitiu que Elizabeth passasse despercebida e aproveitasse a vida tranquila de casada com a qual ela tanto sonhou ao lado de Philip e sua nova lotação em Malta. Quando Elizabeth foi a Malta com Philip, ela teve a chance de viver uma vida normal como esposa de um militar e ela adorou isso. Esse é um dos momentos de sua vida que ela considera ser um dos mais felizes, onde ser a esposa de um oficial da marinha. Era uma vida simples. Lá, ela podia dirigir seu próprio carro, fazer compras ou coisas desse tipo com pessoas e outros militares. Assistir partidas de polo, dançar no Hotel Fenícia, era uma vida tranquila. Margaret estava capturando todas as manchetes e, de certa forma, permitindo que sua irmã vivesse uma vida tranquila, reclusa e com mais privacidade em Malta. Mas a felicidade de Elizabeth acabaria tendo um fim súbito. A saúde do rei George estava piorando. Suas duas filhas estavam cada vez mais substituindo-o em seus deveres reais. E, em 1952, Elizabeth e Philippe deixaram Malta para substituir o rei e a rainha na sua viagem real pela Comunidade das Nações. O rei, a rainha, a princesa Margaret, dentre outras pessoas, estiveram com a princesa Elizabeth e o príncipe Philippe quando eles partiram. Essas foram as últimas imagens que nós da população geral tivemos do rei. Ela não parecia estar bem, mas mesmo assim, ninguém esperava que ele morreria tão cedo. Caso contrário, não teriam enviado a princesa Elizabeth nessa viagem tão longa. No entanto, deve ter passado pela mente deles que eles nunca mais se veriam, o que torna essas imagens muito marcantes. Uma recepção calorosa foi preparada para a princesa Elizabeth e o duque de Edimburgo. As crianças fizeram uma recepção especial nos jardins da casa do governador. A princesa e o duque, que passaram devagar pelo local para as 12 mil crianças pudessem vê-los, receberam boas-vindas. Em 5 de fevereiro de 1952, Margaret estava em casa com seus pais em Sandringham. Eles saíram, voltaram, tiveram jantar e tudo que parecia estar bem. Eles brincaram, riram, tiveram uma ótima noite e depois o rei foi para a cama. Em algum momento, nas primeiras horas do dia seguinte, 6 de fevereiro, ele morreu enquanto dormia. Ninguém sabe o horário exato. Isso, claro, foi absolutamente devastador para a princesa Margaret. Ela tinha somente a mãe para lhe fazer companhia após a morte de George VI. Ela estava longe da sua irmã mais velha, que sempre lhe deu segurança e liderança em momentos de crise. A grande diferença entre as duas irmãs é que, com a morte do pai, Elizabeth se tornou a rainha. Com esse cargo, vêm os deveres, as responsabilidades e os compromissos públicos que uma rainha tem. Ela teve que cumprir um novo papel com a ausência de seu pai. Margaret, por outro lado, não tinha de cumprir todos esses deveres. Margaret se sentiu completamente sozinha. George VI sempre mimou a princesa Margaret. Ele sempre teve uma relação próxima com ela. Ele se foi e ela ficou aflita. Ela o amava muito e, posteriormente, escreveu dizendo o quanto sentia a falta dele e como foi um bom homem. Agora, a única companhia que lhe restou foi a sua triste mãe. Do meu ponto de vista, o grande amor da vida da princesa Margaret foi o seu pai. Ela o adorava. Lembrem-se que, quando ele morreu, ela tinha apenas 21 anos. Isso foi arrasador para ela, por completo. Margaret esteve praticamente sozinha durante todo esse período. Ela estava totalmente só. A princesa Elizabeth se tornou rainha de uma hora para outra. Ela, pelo menos, tinha ciência disso. Ela escreveu a uma amiga, dizendo, eu tenho um marido, um filho e um trabalho a fazer. No entanto, a minha mãe e a minha irmã devem estar muito solitárias. Realmente, a minha mãe e a minha irmã estão muito solitárias. Foi desafiador para Margaret e para a rainha-mãe. Elas deixaram de ser importantes de uma hora para a outra. Antes, elas faziam parte da família real. Agora, elas são apenas coadjuvantes. A rainha e Philippe são as pessoas que importam. A importância de Margaret foi completamente solapada pela irmã. Foi difícil para Elizabeth ver sua irmã sendo deixada de lado. Ninguém se importava mais com Margaret. Toda a atenção estava voltada para a rainha, Philippe, Charles e Anne. A morte do rei foi a maior tragédia da vida da princesa Margaret. Ela perdeu seu principal pilar, um pai que a amava. Ela chorava bastante e só conseguia dormir com a ajuda de sedativos. Ela disse se sentir como se estivesse usando antolhos dentro de um buraco negro. Durante um almoço, ela disse para mim, Christopher, eu queria que você tivesse conhecido meu pai. Mesmo quando adulta, ela ainda dizia, Por que ele morreu tão jovem? Ela costumava se emocionar bastante quando falava desse assunto. Margaret ficou em pedaços. Foi um choque tremendo. Ela não acreditava que ele pudesse morrer. Sua irmã não estava lá. Ela havia se casado. Sua mãe também estava triste e em choque. Portanto, Margaret também não podia contar com ela. Para Margaret, a morte do pai teve um outro impacto bastante imediato em sua vida cotidiana. A verdadeira vítima foi a princesa Margaret. Quem a conhecia na época lamentava por ela. Ela parecia um fantasma. Ela perdeu tudo em um instante. Obviamente, ela voltou ao Windsor, Balmoral ou Sandringent outras vezes, mas apenas como convidada. Esses foram os seus lares. Eventualmente, ela sairia do Palácio de Buckingham para morar na Clarence House, como rainha-mãe, de 1953 até 1960. Ela não estava em uma situação muito confortável. Em 2 de junho de 1953, a nação se emocionou quando Elizabeth Windsor, de 27 anos, foi coroada. Esse foi o maior acontecimento da sua vida. Não eram apenas os olhares do mundo que estavam sobre ela no centro da abadia de Westminster. Sua família também estava observando. E na primeira fila estava sua irmã mais nova, a princesa Margaret. Acredito que a princesa Margaret estava ciente de que aquele momento era extremamente importante na vida da sua irmã. Era como se ela estivesse se tornando uma outra pessoa. O momento da união e da consagração colocaram-na em um outro patamar, acima de todas as outras pessoas. No momento da coroação, Elizabeth alcançou um status divino. Ela assume um novo corpo e esse corpo divino não é a irmã de Margaret. Ela é a rainha, a chefe do Estado. A Lady Glenconner, uma das damas de honra da coroação, mais tarde disse para Margaret, você parece um pouco triste. E ela respondeu, é claro que estou triste, eu estou perdendo minha irmã. Margaret ficou ao lado da mãe. Ela deve ter pensado, então, essa será a nova ordem das coisas. Mais de 20 milhões de pessoas ao redor do mundo assistiram a coroação e Elizabeth se tornou a mulher mais famosa do planeta. Elizabeth foi coroada a chefe da grande família das nações. Que seu reinado seja longo. Mas, 24 horas depois, não era a rainha que estava nas capas dos jornais, mas sim Margaret. Dessa vez, não houve celebração. A história que a havia colocado lá provocaria uma divisão entre as duas irmãs e traria prejuízos para o primeiro ano de Elizabeth no trono. Nesse período, que antecedeu a coroação em 1953, já ocorriam rumores entre os editores de jornais e os jornalistas da rua Fleet, que a princesa Margaret estava tendo um romance com um homem divorciado. Os jornalistas saíram em busca de uma oportunidade para contar essa história. Esse homem era o capitão de grupamento Peter Townsend. Durante a coroação, a imprensa encontrou aquilo que estava buscando. Em um ato de completa espontaneidade, ela foi até ele e tocou na lapela dele com sua mão coberta com uma luva branca. Essa foi uma demonstração de intimidade que foi captada pelos jornalistas. Essa ação se tornou manchete na imprensa estrangeira e quase eclipsou a própria coroação. Foi aí que tudo teve início. Apesar de ter sido exposto ao público nesse momento, o romance esteve correndo em segredo por quase um ano. Elizabeth sabia sobre ele e não fez nada para interrompê-lo. Peter Townsend trabalhou para o pai delas e era o integrante de confiança do Palácio Real. Ele era um famoso herói da Batalha da Grã-Bretanha. Todos gostavam dele. Ele era um homem bondoso. Eu tive a sorte de conhecê-lo brevemente em sua velhice. Ele era um indivíduo gentil e cortês. No entanto, havia um grande problema com o qual Elizabeth teve de lidar. Townsend era divorciado. Ela só chegou ao trono porque seu tio, Edward VIII, foi forçado a abdicar para se casar com uma mulher divorciada. Isso colocou a rainha em uma situação complicada. Agora, ela era a chefe da família. Ela era a governadora suprema da Igreja da Inglaterra, uma igreja que não aprova o divórcio. Elizabeth havia pedido a Margaret que trouxesse a público o seu relacionamento somente após a coroação. Ela esperava que até lá esse relacionamento tivesse acabado. Foi quase como se a rainha tivesse dito a sua irmã, você tem certeza que quer se casar com ele? Com a espera de um ano de relação, poderia esmorecer? Elizabeth conhecia bem sua irmã e sabia que isso é o que o pai delas gostaria que fosse feito. Algo como, cuide sempre da pequena Margaret. Ela sempre se sentiu responsável por Margaret e quis colocá-la sobre suas asas. Tanto a rainha-mãe quanto a rainha, as duas Elizabeth, acharam que esse era apenas um fascínio e um encanto de Margaret por um homem mais velho, que isso iria passar e nada aconteceria. Como consequência disso, o caso continuou e foi discutido apenas quando já era tarde demais. O segredo havia sido revelado e Elizabeth não podia mais resolver esse assunto delicado e privado. Com a revelação, os jornais políticos e até a igreja se intrometeram no assunto, debatendo se a irmã da rainha deveria se casar com um homem divorciado. A história explodiu a partir dessa rachadura na blindagem da família real. Durante meses, a coroação foi o tópico principal da cobertura da família real. Elizabeth era a figura central dessa história. Nos dias e nas semanas após a coroação, o foco passou a ser Margaret. Ela se tornou a protagonista. Mas Elizabeth precisou considerar uma outra complicação. A igreja da Inglaterra proíbe o casamento com pessoas divorciadas e existe uma lei que afasta da linha sucessória do trono aqueles que descumprem essa proibição. Estava claro que Elizabeth e Margaret não eram mais apenas duas irmãs. Elas eram agora a rainha e súdita e em sua frente estava o desafio mais complexo que a relação delas jamais enfrentaria. Desde a infância, Elizabeth e Margaret formavam uma dupla perfeita, mas Elizabeth havia se tornado a rainha e tudo se transformou. Ela não podia dar conselhos e apoio ao Margaret apenas como irmã mais velha. A relação delas passou a ser regulada pela lei. Muitos de nós estamos proibidos de ter algumas coisas na vida, mas raramente nós vemos esse impedimento vir de um irmão. A Lei dos Casamentos Reais diz que se alguém estiver na linha do trono, é necessário a permissão do monarca para se casar antes dos 25 anos. Margaret tinha 23. Para se casar com o capitão de grupamento, Tom Sand, ela precisava da concordância de sua irmã, o que faria com que Elizabeth fosse contra os ensinamentos da igreja que ela liderava. A questão é que a rainha era uma pessoa bastante racional. Ela não conseguia entender porque sua irmã tinha se apaixonado por um homem casado. ela ficou frustrada. Elizabeth pode ter indagado a escolha de Margaret, porém ela desejava que sua irmã fosse feliz. Só que agora, como rainha, ela tinha que dar ouvidos não apenas à igreja, mas também ao governo. Uma das razões do sucesso da rainha é que ela é ótima em seguir conselhos. Se ela pedir formalmente por um conselho ao primeiro-ministro ou ao secretário do exterior, em algum assunto, ela acatará o conselho recebido. A única ocasião em que a rainha falou sobre como era ser rainha foi quando ela disse que ela foi atirada nessa posição sem nenhum manual de instruções, sabendo apenas fazer aquilo que seu pai havia feito antes. Ela manteve todos os funcionários antigos, muitos deles bem mais velhos do que ela. Seu primeiro-ministro era muito mais velho do que ela. Ela estava avançando com cautela. Seu primeiro-ministro era Winston Churchill com 79 anos de idade. Ele tinha a recordação da última crise que envolveu o casamento entre Edward VIII e a Sra. Simpson. Tommy Lascellus, o secretário-particular da rainha, também se lembrava. Ele foi uma herança do gabinete de seu pai e com certeza não aprovava Townsend. Havia um certo desprezo na corte em relação a Townsend e também ao seu passado. Apesar do seu histórico militar ilibado, ele era um plebeu. E se apenas isso não bastasse, ele também era um empregado da residência real. Por que o empregado real estava tendo um caso com uma princesa? Eles concordavam que Townsend não era a escolha adequada para Margaret. Elizabeth foi muito pressionada. Enquanto seus conselheiros desaconselhavam o relacionamento, a população ficou do lado de Margaret. O Daily Mirror publicou uma enquete onde 68 mil dos 70 mil entrevistados responderam que ela deveria se casar com quem ela quisesse. Não importando sua origem ou o fato de ser divorciado, o povo estava ao lado dela. A rainha estava em uma posição delicada. Ela precisava decidir entre ser uma boa rainha ou uma boa irmã. Elizabeth estava dividida, pois conseguimos imaginar Margaret dizendo a ela, mas você é a rainha, você pode mudar isso. Você é a mulher mais poderosa do país. Enquanto Elizabeth ouve repetidas vezes, é assim que as coisas são e é assim que devem ser feitas. Não se pode mudar isso apenas para sua irmã, não se pode criar uma exceção para ela. Tudo precisa permanecer como está. Nas semanas que sucederam a coroação, Tommy Lascellus e Churchill arquitetaram um plano. Enviar Tom Sand para ocupar um cargo em Bruxelas e pedir para o casal aguardar por mais dois anos. Enquanto isso, a rainha-mãe e a princesa Margaret partiram em uma viagem oficial para a África Oriental. Eles então se livraram dele dois dias antes da rainha-mãe e da princesa Margaret voltarem a Londres. A princesa Margaret ficou muito incomodada com isso e disse Foi prometido que nós poderíamos nos despedir. Foi prometido que não partiria antes que eu voltasse. O plano de Lascellus deixou Margaret magoada, porém Elizabeth, jovem e recém-chegada ao cargo, sentiu que sua única opção era concordar. Foi um momento difícil para Margaret. Peter Tom Sand era alguém de quem ela dependia. Ela sentia saudades dele e não podia mais vê-lo. Para Elizabeth, a relação entre irmãs precisava dar espaço à coroa, mas para Margaret, essa relação ainda era suprema. Ela ainda pensava, mas Elizabeth, eu sou sua irmã, fiz tudo por você, eu sempre te apoiei, onde você está agora? Um dos problemas da princesa Margaret é que ela não tinha ninguém com quem conversar. Elizabeth foi obrigada a se afastar. Ela não queria e não podia deixar o lado pessoal interferir. A situação foi dolorosa para Margaret e para sua irmã. Deixou a difícil tarefa de ser uma rainha jovem ainda mais difícil. A rainha não lidava bem com confrontos e ela compartimentalizava essas questões. Ela tinha dois filhos pequenos e um lindo e jovem marido, até que de repente virou uma rainha em um mundo masculino, um mundo bastante masculino. Apesar de seus sentimentos pessoais, Margaret conseguia perceber a pressão que sua irmã vinha sofrendo. Com Town Sand Lounge, ela decidiu ajudar Elizabeth. Margaret viu que sua irmã precisaria muito dela, mesmo que fosse apenas dando um telefonema pela manhã para animá-la. Elas se falavam por telefone todos os dias. Pelos próximos 18 meses, Margaret se concentrou em sua família. Elas passaram tempo juntas no chalé real em Windsor com Charles e Annie em Balmoral. Ela era uma tia muito atenciosa. A rainha sempre chamava a irmã de Margaret, Charles e Annie. E depois Andrew, Edward, William e Harry. Chamavam-na de Margot. Esse foi o nome que a família deu a ela. Margaret assumiu a função de ajudar sua irmã. Ela era ótima com crianças. Ela amava Annie e Charles. Ela os incentivava e os ajudava a fazer o dever de casa e os divertia. Acredito que ela encontrou ali seu lugar. Com Townsend em Bruxelas, Margaret colocou sua irmã à frente da sua vida amorosa. Posteriormente, em agosto de 1955, ela fez 25 anos. Ela não precisava mais do consentimento de Elizabeth para se casar. Mas a questão não era tão simples. Margaret sabia que se seguisse adiante e se casasse com Townsend, haveria sérias consequências. Se ela decidisse em dar seguimento ao seu casamento com Townsend, a única opção era casamento civil. Naquela época, isso acarretaria uma perda de pensão. Na perda de sua posição como membro ativo da Família Real e na perda da sua posição na linha sucessória. E o mais importante para Margaret, ela não poderia mais apoiar sua irmã em ocasiões oficiais. Porém, havia uma pequena fagulha de esperança. O novo primeiro-ministro, Anthony Aiden, também era divorciado. Naquele verão, ele visitou Balmoral e o problema de Margaret foi um dos principais assuntos que ele discutiu com a rainha. Enquanto Elizabeth e o primeiro-ministro falavam sobre o assunto, Margaret escreveu uma carta para Aiden. Ela disse que haveria muita especulação sobre Peter Townsend, que ele voltaria de férias em outubro e ela gostaria de vê-lo. Ela falou, é somente vendo aqui que eu poderei decidir se eu posso ou não me casar com ele. Em 12 de outubro de 1955, Townsend voltou à Inglaterra. Os jornalistas e fotógrafos de tabloides seguiram-no por todo o canto. Especulou-se bastante sobre o que eles poderiam estar conversando, sobre o que Margaret e Townsend estavam conversando. Nos dias que se seguiram, Margaret manteve seus compromissos reais. No dia 21 de outubro, ela viu sua irmã inaugurar uma nova estátua de seu pai. Em seu discurso, Elizabeth II descreveu como George VI, apesar das reservas de cunho pessoal que tinha ao se tornar o monarca, entregou-se ao cargo e cumpriu o seu dever, colocando-o à frente da satisfação pessoal. Uma das interpretações desse discurso é que ele era uma crítica a Margaret e o fato de que ela estava considerando se deveria colocar o dever ou a satisfação pessoal em primeiro lugar. Dez dias após o retorno de Townsend, as irmãs estiveram em Winston com o restante da família para uma reunião de emergência. Talvez ela não tenha considerado todos os desdobramentos possíveis. A rainha-mãe chegou a dizer algo que eles não consideraram é onde vão morar. E o príncipe Philip respondeu cordialmente, sempre é possível comprar uma casa. A rainha-mãe, muito ofendida, levantou-se e saiu da sala batendo a porta. Foi um momento crítico. Margaret percebeu que, casando-se com Townsend, ela colocaria um homem divorciado dentro da família e macularia a reputação da sua irmã. Ela precisava estar certa dos seus sentimentos antes de tomar essa decisão. Dois dias depois, Margaret voltou a Londres para uma reunião decisiva com Peter Townsend. Ela não tinha certeza se o sentimento era tão intenso como o antes. E isso acontecia dos dois lados. Podemos imaginar uma cena em que os dois dizem, Uma semana depois, Townsend deixou Londres. E Margaret fez uma declaração que encerrou meses de especulações. Ela reafirmou seu compromisso com o papel como princesa Margaret, como alguém que queria fazer parte da família real. Ela deixou claro que o dever era muito mais importante que os desejos pessoais e deveriam vir em segundo lugar. A princesa Margaret foi criada para ser uma princesa atuante. Isso exige sacrifícios. Muitos membros da família real consideravam esse um custo muito alto, inclusive hoje. No fim, ao decidir não se casar com Townsend e continuar solteira, Margaret tirou a pressão de Elizabeth. Ela fez aquilo que todos queriam que ela fizesse, mesmo sendo a garota que fazia o oposto daquilo que todos diziam a ela. Ela sempre quebrou regras e foi desobediente, porém agora ela pensou em Elizabeth. Ela fez aquilo para salvar a monarquia e a reputação de sua irmã. Margaret chegou à decisão de que era ao lado de sua irmã e não de Townsend que ela queria estar. Um ano depois, em novembro de 1956, a rainha Elizabeth realizou a abertura do parlamento e ela estava ao seu lado. Philip estava longe e Elizabeth estava acompanhada por Margaret. Isso transmitiu uma mensagem poderosa. A abertura do estado do parlamento é um momento extremamente importante para o monarca. Elizabeth está claramente dizendo a todos que, apesar da questão de Townsend, a relação entre mim e Margaret é exatamente a mesma. As duas irmãs colocaram o dever em primeiro lugar. Sempre se acreditou que o relacionamento com Townsend causou algum tipo de atrito. Eu ouvi um artigo, o secretário particular da rainha, que, no ponto de vista oficial da rainha, era desejado que isso acabasse o quanto antes. Não importava como, apenas que tivesse um fim. Mas, até onde eu sei, isso não causou atrito entre as irmãs. Porém, aquilo serviu de lição para ambas. O fato de Elizabeth ser a rainha afetava a vida das duas. Nada que Margaret fizesse seria algo privado novamente. Com o caso Townsend encerrado, a rainha Elizabeth enfrentou uma enxurrada de compromissos oficiais, viagens e discursos no decorrer da década de 50, enquanto se consolidava como rainha, ocasionalmente tendo Margaret a seu lado. Enquanto isso, a princesa Margaret tinha liberdade e tempo livre para fazer mais do que deveres reais, e os jornais adoravam isso. Eles estavam repletos com histórias sobre suas festas e de suas noites com amigos ilustres. Mas, apesar da vida glamourosa de sua irmã, Elizabeth estava preocupada. Margaret ainda estava solteira. Elizabeth tinha medo de que, se Margaret não se casasse, ela perderia sua chance e os homens perderiam o interesse. O caso Townsend deixou marcas. Mas com quem Margaret se casaria? Ela já tinha quase 30 anos. Ela precisava encontrar alguém. Tratando-se de noivos em potencial, havia muitas especulações esdrúxulas na mídia sobre quem seria o seu noivo. Seria Sonny Blantford, o marquês de Blantford e herdeiro do duque de Marlborough? Seria Johnny Dawkins, o conde Dawkins e herdeiro do duque de Bookerty? Ou talvez algum outro grande casamento aristocrático? Mas quem cativou Margaret não foi um príncipe, duque ou conde. Foi um belo fotógrafo social e designer chamado Tony Armstrong Jones. No início, o relacionamento foi mantido em segredo, até mesmo de sua irmã. Ele reunia tudo o que ia contra os protocolos reais. Ele adorava festas, era boêmio, já havia supostamente tido relacionamentos com homens e mulheres. Ele era galanteador, era adorado por seus amigos e vivia uma vida exclusa, às margens da sociedade. Ele era uma figura da década de 60. Essa foi uma escolha muito audaciosa da princesa Margaret. O último relacionamento de Margaret quase provocou uma crise constitucional. Como o mundo reagiria a essa nova paixão? E o mais importante, será que sua irmã aprovaria? Após o escândalo do seu último amor, Margaret esperava que sua irmã aprovasse Anthony Armstrong Jones. Ele foi uma escolha inusitada e até chocante para uma princesa. Porém, ele não era divorciado, e Elizabeth sabia que o governo não poderia se opor. Acima de tudo, ela podia ver que ele fazia sua irmã feliz. Ansiosa para que Margaret se casasse, Elizabeth encorajou o relacionamento. Ela até mesmo pediu para que Tony redesenhasse a propriedade de Sandrihan. Quando Tony foi entregar o projeto, ele teve a oportunidade perfeita para pedir a ela a permissão para se casar com a irmã. A princesa disse, Você consegue imaginar o que o empregado deve ter pensado? Pois a rainha chamou seu auxiliar e disse, Por favor, diga ao Sr. Armstrong Jones para trazer a maquete. Então ele entrou e lá estavam Margaret e a rainha mãe. As portas se fecharam e, de repente, houve muitas risadas e gritos. E a rainha disse, É claro que você pode se casar. O que o assistente deve ter pensado que o Sr. Armstrong Jones estava fazendo lá com aquela maquete? Creio que Elizabeth e a família real ficaram satisfeitas com Tony. A família real sentiu que toda a culpa quanto ao caso Townsend iria ser apagada porque eles haviam encontrado o candidato perfeito. Aquilo parecia dizer, Vocês fizeram a escolha certa em relação ao caso Townsend. Elizabeth ficou feliz por sua irmã e Margaret e seu novo marido logo passaram a ser celebrados por todos. A princesa Margaret e Tony Armstrong Jones, que veio a se tornar o conde de Snowdown, era o casal de ouro da família real e da monarquia. Eles se reuniam com todo o glamour que alguém poderia querer da realeza. Nós tínhamos uma linda princesa que estava no auge da sua popularidade. Tudo o que ela fazia se tornava notícia. Todos queriam estar perto de Margaret e Tony. Em 1964, Margaret e Tony tiveram dois filhos. Para o mundo, eles eram o exemplo de uma família perfeita. Mas Margaret ainda era uma princesa que tinha um trabalho a fazer. Ela, assim como a irmã, precisava que seu marido suportasse a pressão do trabalho da realeza. Elizabeth havia feito uma ótima escolha. Um fato interessante sobre a rainha é que, ao escolher o príncipe Philip, ela escolheu uma pessoa equivalente. A relação deles é muito equilibrada. O casamento da rainha é poderoso e resiliente. Eles são como dois grandes carvalhos, um ao lado do outro. Após dois anos, ficou óbvio que Tony não estava preparado para estar ao lado de sua esposa. Ele tinha vontade de fazer algo novo. Ele não queria ser conhecido pelo resto da sua vida como o Sr. Princesa Margaret. Ele não queria ir a inaugurações de hospitais, visitas a fábricas ou lançamentos de filmes. Ele não queria fazer nada disso. Tanto a rainha quanto a Princesa Margaret disseram a ele, Então, pelo amor de Deus, volte a trabalhar. Mas apesar dessa concessão, o casamento começou a ruir. O casamento de Snowdon e Margaret tinham muita paixão, porém, ele rapidamente se tornou tóxico e ele passou a tratá-la mal. Ele teve muitas amantes e não fez questão de esconder isso. Ele era rúdico, Margaret, até quando ela estava ao seu lado. Ele costumava deixar bilhetes ofensivos espalhados pela casa. Era uma espécie de crueldade metódica. O casamento estava indo de mal a pior em segredo, com Margaret Snowdon tentando esconder isso da rainha. A rainha deve ter pensado que era algo relacionado a discussões e desacordos, coisas normais em um casamento. E não se tratava disso, pois estava claro que Snowdon queria abandonar esse casamento, que estava criando um relacionamento tóxico. Ela apenas aconselhava Margaret a continuar tentando, pois é isso que ela sempre fazia. Ela sempre dizia, Não, por favor, nada de divórcio. Apenas faça um casamento dar certo. Tentem por mais dois anos. O tempo resolverá. Eu acredito que a rainha nunca teve ideia de quão escabrosa era aquela situação. A rainha presumiu que sua irmã estava causando os problemas. Quando elas eram crianças, Margaret era exigente e adorava seu centro das atenções. A rainha e a rainha-mãe gostavam muito de Tony. Isso era uma consequência da princesa travessa brincalhona e diabrada do passado. Da Margaret que queria tudo do seu jeito. A família passou a acreditar injustamente que a culpa era a de Margaret. Elizabeth não percebeu o quanto Margaret estava infeliz. Quando a princesa Margaret entrava em desespero, a rainha tentava acalmá-la com piadas. Ao invés de dizer, Vem aqui, querida. Ela colocava a mão no seu ombro e dizia jocosamente, Deixe disso, Margaret. Não pule pela janela. Nós estamos no térreo. Margaret costumava contar com a irmã, Porém, agora ela estava isolada tanto da sua irmã quanto do seu marido. Ela estava desesperada para escapar. Quando seus amigos ofereceram a ela uma casa na ilha de Mustique, Ela encontrou um lugar de fuga perfeito. Mustique passou a simbolizar a liberdade longe da vida pública. Era uma espécie de esconderijo onde ela ficava afastada da atenção e da cobertura voraz Da imprensa que ela tanto odiava. Essa ilha era, sim, uma fuga, mas também era uma oportunidade de ser Régia, de ter autoridade máxima, de engenhar quaisquer circunstâncias que ela quisesse. E foi o que ela fez. Enquanto Elizabeth governava o país, Mustique era o império de Margaret. Aos poucos, sua fuga foi se tornando algo mais. Mustique se tornou sua ilha de festas. Ela havia voltado a se divertir e, em pouco tempo, os tabloides ficaram sabendo. Esse era um péssimo momento para notícias de um casamento fracassado. Foi um péssimo momento para ser vista morando na praia. A Inglaterra estava passando por problemas na década de 70. Havia pobreza e quedas de energia. Havia fome e greves pelo país. De repente, viu-se imagens nas capas dos tabloides da princesa Margaret se divertindo nas praias de Mustique. Foi chocante. Terrível. Mas se Margaret pensou que esse burburinho sumiria, ela pensou errado. O comportamento de Margaret suscitou questões no parlamento. Foram feitos pedidos para que sua pensão fosse cortada para diminuir os custos da monarquia. A rainha negou o pedido. Não obstante, outra coisa estava prestes a testar a lealdade da rainha a sua irmã mais nova. Rejeitada pelo marido, Margaret havia encontrado uma nova paixão. Rodley Willing, 17 anos mais jovem do que ela. A vida amorosa da princesa Margaret foi parar novamente nas manchetes. Quando o caso veio a público, surgiram muitas críticas. A princesa Margaret estava se envolvendo com um homem 17 anos mais jovem. Um joguete. Ela foi chamada de adúltera e promíscua no parlamento. A rainha não ficou feliz com isso e disse algo como o que vamos fazer em relação à vida muliçosa da minha irmã. Houve conversas até mesmo no gabinete do primeiro-ministro quanto à real possibilidade de corte da pensão dela. O que deveria ser feito se ela escolhesse viver essa vida? A rainha não parecia estar muito feliz com isso tudo. Mas até mesmo Elizabeth achou que sua irmã foi longe demais. O estilo de vida dela estava ameaçando a reputação da família real. Ela decidiu dar um ponto final nisso. O palácio fez um anúncio. O casamento de Margaret com Snowdown seria encerrado. As irmãs cresceram pensando que divórcios eram sinônimo de desastre para a família real. E agora o pior havia acontecido. A rainha esperava que o assunto acabaria ali, mas a imprensa não deu paz à Margaret. Houve uma certa injustiça nesse caso. Se estivéssemos falando de um homem velho e de uma mulher jovem, veríamos esse homem na capa do jornal sendo celebrado por sua virilidade. Porém, ela era uma mulher velha e por isso a imprensa na época criticou-a por sua falta de moralidade. Poucas pessoas sofreram mais do que você por conta de histórias imprecisas e irresponsáveis da imprensa, especialmente no estrangeiro. Você acha graça delas ou as considera ofensivas? Eu as considero extremamente ofensivas. Desde os 17 anos, minha imagem tem sido deturpada e distorcida. Não vale a pena negar essas histórias porque elas normalmente são imprecisas. Durante décadas, a imprensa esteve obcecada com a vida privada de Margaret, o que por vezes causou tensão entre ela e a irmã. Agora, aproximando-se dos 50 anos, Margaret precisou fazer uma difícil escolha. Ela escolheria entre felicidade em sua vida pessoal ou, novamente, abriria mão disso por sua irmã e pela coroa. Em 1980, Margaret completou 50 anos e Elizabeth, 54. Margaret se divorciou e, em menos de um ano, afastou-se de Rhodey. Aparentemente incapaz de sustentar sua vida pessoal sem causar danos a sua irmã, ela renunciou a si mesma e permaneceu só. As tentativas de Margaret de apoiar a monarquia, sua natureza responsável, o fato de ter abandonado Townsend, o fato de ter tentado continuar em um casamento tóxico e abusivo com Snowdell não são coisas que vemos com frequência. Ouvimos pouco sobre o quanto Margaret se sacrificou. Ela é vista como egoísta. O que é falso, ela fez de tudo para apoiar a monarquia e, ainda jovem, condenou a si mesma a viver como uma mulher solteira que apoiava a rainha e, durante a vida, não fez nada além de apoiar a rainha e cuidar de seus filhos. Ela retornou para o bojo da família real extensa. Nós a vimos dizer, já basta de sensacionalismo. Chega de fofocas e de escândalos. De agora em diante, Margaret ficaria ao lado da irmã assim como no passado. Apesar das festas, do fumo, das bebidas e dos dramas, Margaret tinha muito respeito pela instituição da monarquia e um grande respeito por sua irmã, que, como rainha, era quem liderava a monarquia. Durante as décadas de 80 e 90, Margaret trabalhou intensamente apoiando sua irmã em uma série de compromissos. A princesa Margaret tinha um comprometimento total com suas atividades oficiais. Ela disse que não queria ser apenas um nome em uma placa e que isso não fazia sentido. Eu vi as duas juntas durante um evento no Palácio de Kensington. Havia uma longa escada e eu estava no topo dela para cumprimentá-las. Enquanto elas subiam as escadas, elas estavam completamente absorvidas por uma relação fraterna, apreciando a companhia uma da outra e conversando e rindo bastante. O mais interessante foi quando elas se separaram para cumprimentar os presentes no salão. Era visível que a princesa Margaret estava observando a rainha, pois elas terminaram os cumprimentos ao mesmo tempo e assim deixaram o local ao mesmo tempo, sem que tivessem que esperar uma pela outra. As irmãs foram criadas para serem fiéis ao seu dever para com a coroa e, no fim, para Margaret, isso representava um dever para com sua irmã. Enquanto estive no cargo, a princesa Margaret realizou 200 eventos, conhecendo em média 50 pessoas. Isso totaliza 10 mil pessoas desconhecidas com quem teve que conversar. Depois de um tempo, eu pensei, ela deve odiar isso. Isso não parece ser algo agradável. Então, nós concluímos que ela teria razão de fazer isso, exceto pelo seu senso de dever. Quando a rainha se aproximava dos seus 70 anos, ela teve de suportar a catástrofe extremamente pública que foi o casamento de seus filhos e Margaret esteve ao seu lado. As irmãs ficaram mais próximas quando várias coisas ruins aconteceram à rainha durante os anos traumáticos da década de 90. Diana sempre foi bem próxima de Margot. Ela amava Margot. No princípio, ela e Diana se deram muito bem. Houve uma ocasião em que Diana comprou uma jacuzzi. A princesa Margaret chamava de jacuzzi e de jacuzzi. Diana mostrou a banheira e a princesa gostou tanto que também quis uma jacuzzi. Elas foram muito bem próximas, até o momento em que tudo começou a dar errado entre Diana e Charles. Quando ela viu que o comportamento de Diana estava causando prejuízos à monarquia, à reputação da monarquia, ela ficou furiosa, pois sua irmã era a monarquia. Margaret achou que Diana não fez o que era correto. Ela achou que aquilo era desrespeitoso para a rainha e para o conceito da monarquia. Foi então que elas romperam. Se ela tivesse a impressão de que alguém estava prejudicando, desrespeitando ou traindo a rainha de alguma forma, ela dava um ponto final. Ela sempre esteve por perto. Acredito que ela tentou ajudar a sua irmã a ver como a vida era difícil para seus filhos e que às vezes era melhor apenas dizer esqueça isso e deixe eles seguirem em frente. Deixe-os se divorciarem e seguirem seus caminhos. Todos sabemos que a vida é assim. Não é apenas porque você é da realeza e que isso não acontecerá a você. Quando Margaret envelheceu, sua saúde foi piorando e sua irmã mais velha passou a cuidar dela novamente. Nós sabemos que, enquanto a saúde da princesa Margaret passou a se deteriorar, a rainha pediu ao seu secretário de imprensa que dissesse aos editores e jornalistas da imprensa do Reino Unido para que a deixassem em paz. Em 9 de fevereiro de 2002, Margaret morreu em um hospital de Londres. Ela tinha 71 anos. Elizabeth perdeu sua irmã e sua melhor amiga. A perda de Margaret foi catastrófica e bastante dolorosa para a rainha. A rainha pôde ver como a saúde de Margaret foi afetada por suas necessidades emocionais não atendidas. O trono é um lugar solitário. Ter um companheiro e um confidente com quem se possa conversar, contar seus segredos e que compartilhe dessa vida com você foi algo extremamente importante para essas duas mulheres. Até mesmo após sua morte, a imprensa ainda descrevia Margaret como uma rebelde festeira e uma fumante compulsiva. A verdade é que ela trabalhou muito durante sua vida. Ela era patronese de 42 organizações de caridade. Realizou 99 visitas oficiais ao estrangeiro e milhares de compromissos reais enquanto viveu. Acima de tudo, ela esteve ao lado de Elizabeth apoiando-a durante toda a sua vida. Quando observamos a vida das princesas, podemos concluir que Margaret fez, sim, muitos sacrifícios. Em alguns casos, ela teve de sacrificar coisas que ela desejava para fortalecer a monarquia e o reinado da sua irmã. Margaret não escolheu sacrificar tudo pela coroa por amar a coroa acima de tudo. Ela escolheu fazer isso por amar a irmã acima de tudo. Ela não se sacrificou pela coroa, mas sim pela irmã. Era um laço tão indestrutível que provavelmente difícil para qualquer um que não seja da família real entender. A vida delas era tão singular, diferente e dedicada ao dever que de certa forma foi destruída por elas estarem sempre expostas ao público. Apenas Margaret sabia de fato como era. O funeral de Margaret ocorreu 50 anos após seu pai ter sido enterrado naquele mesmo local. Eu tive o privilégio de ser convidado a ir ao funeral da princesa na capela de St. George em Windsor. Tanto Snowdon quanto Rod Llewellyn compareceram ao funeral. A escolha de companheiros de Margaret abalou sua relação com a irmã, mas no fim, Elizabeth conseguiu enxergá-los da perspectiva de sua irmã e não apenas de rainha. após a morte da princesa após a morte da princesa, a rainha disse à Lady Glen Connor que foi indispensável para que eles se conhecessem. Obrigada por apresentar Rod à princesa Margaret, pois aquele relacionamento foi importante para a princesa. Sete semanas após a morte de Margaret, a rainha também perdeu sua mãe. Quando a rainha fez seu pronunciamento público agradecendo o povo pelas homenagens à sua mãe, ela disse em privado que ela não conseguiu mencionar a irmã. Ela não foi capaz. as princesas reais apoiaram uma a outra durante toda uma vida de mudanças. Juntas, elas enfrentaram crises públicas, a guerra, ataques da imprensa e escândalos. Mas apesar de muitos altos e baixos, elas continuaram sendo melhores amigas. separadas pela história, porém unidas pelo amor. O� cuatro é um ou que é uma luta pelo amor. E ou 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 Obrigado.